E aí galerinha, tamo aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje, mano, tamo aqui pra mais um vídeo aqui da série Atualizando Tamo aqui na versão 0.13, cara Essa versão mais que esperada aí que a galera tava esperando Falando, ah, eu quero que chegue logo a 1.13 Tá, aí chegou E bom, tamo aqui, mano É, eu vou mostrar algumas coisas que eu acabei fazendo aqui em off, né Fiz a aberturazinha ali pra quando a gente tiver de barco a gente conseguir passar pro outro lado, né Fiz esses locais aqui pra colocar meio que janelas Olha só, como vocês tão vendo, olha só Deixei umas janelazinhas aqui Eu não sei se eu vou deixar a janela aqui na parte de cima não Deixei na parte de baixo Mas na parte de cima não sei se vai ficar não Porque fica meio estranho, não sei porquê, eu não gostei muito De trás aqui do Nether Hub, mano, eu deixei aqui uma aberturazinha Pra gente entrar nessas muralhas, né Olha só, eu meio que fiz uma aberturazinha ali Pra ficar a luz do sol entrando aqui embaixo Coloquei umas janelazinhas aqui E aqui são as janelas da parte de fora, né E além disso, mano, pra cá Temos aqui a parte de baixo, olha só Que aqui é aquela aberturazinha que eu falei pra vocês E, mano, eu basicamente fiz uma porta e fui abrindo as salas, né Fui pegando aquelas obsidianas vermelhas que estavam aqui Eu tirei as plataformas que estavam ali, olha só Como vocês tão vendo Agora tá sem nada Tem até umas pedras aqui Que eu fiquei com preguiço de pegar E outra coisa que eu fiz em off, mano Foi terminar esse metrô aqui Pelo menos a entrada, olha só Como vocês tão vendo E agora só tem que fazer as entradas, né Eu pretendo fazer uma entrada pra cá E outra entrada pra cá E aqui vai ser onde vai ficar os minicards, olha só E bom, vamos aqui, mano, pegar madeira Eu vou fazer umas coisas que foram adicionadas nessa versão Bom, peguei umas madeiras aqui, mano E vamos fazer o que a gente tem que fazer nesse episódio Uma coisa que foi adicionada nessa versão, mano Foi basicamente, velho, redstone Só que não foi por completo Algumas coisas apenas E uma dessas coisas foi uma placa de pressão Vou fazer aqui três Vamos colocar aqui na casa Finalmente, velho Não vou ter que tá me preocupando em fechar a porta Agora se você entrar, automaticamente, ó A porta vai se fechar Agora não tem que mais se preocupar com porta Eita, isso aqui tá bem bugado Bom, outra adição que ocorreu foi que Esse cortador de pedra, mano Não funciona mais Olha só, como vocês tão vendo Eu tô clicando aqui pra ele pegar Mas não tá indo mais Todas as crafts que estavam aqui Voltaram pra mesa de trabalho, né Olha o que vocês tão vendo aqui E agora, pelo que eu tô vendo aqui Ele mostra algumas coisas que eu posso fazer Com alguns recursos que eu tenho Por exemplo Eu posso fazer a bancada de livros Só que eu não tenho livros Só tenho madeira Bom, galera E outra coisa que foi adicionada nessa versão, mano Foi o bloco de nota musical, cara Ele serve apenas pra você Sei lá, se você quer fazer uma música Ou quer fazer uma campainha, por exemplo Olha só Eu botei ele aqui no chão E se eu clicar nele Ele vai começar a soltar sons, né E ele também pode ser ativado pela redstone Então se eu colocar aqui uma redstone Por exemplo, aqui, ó Agora dá pra colocar a redstone no chão, mano Muito massa Fazendo uma alavanca aqui Foi uma adição dessa versão também E colocando aqui no chão Olha só, ativando Como vocês tão vendo Ela tá soltando um som E, mano, basicamente O que eu quero fazer Eu não sei se eu vou conseguir Fazer nesse episódio Vai ser a coisa mais difícil Que eu vou fazer nesse episódio Mas eu pretendo Eu vou fazer, mano Basicamente uma musiquinha Indo pra Nether Hub Então eu vou fazer Meio que é uma abertura Nesse trilho aqui Até o Nether Hub Entre ele, o trilho ele vai ativando E vai tocando uma musiquinha, né Eu não sei como é que eu vou fazer Não sei qual música eu vou fazer Só sei o que eu vou fazer Mas isso vai ficar pra depois Eu não vou fazer agora não Vou deixar por último Bom, peguei aqui pó de pedra luminosa, mano Porque eu pretendo fazer Uns glowstones aqui, olha só Vamos fazer aqui Esses blocos de pedra luminosa, né Eu vou fazer, mano Essa lâmpada de redstone, cara Olha só, 13 Que legal Fiz tudo, mano E uma coisa que eu quero fazer também Deixa eu pegar aqui quartos Vou precisar de quartos E vamos craftar Esse sensor de luz aqui, ó Eu vou craftar mais ou menos 4 E vamos mudar, mano O sistema aqui dos postes Olha só Como vocês estão vendo Esse aqui é um poste convencional Eu tinha feito ele, né Só que eu quero trocar Inclusive essa chuva aqui Vai atrapalhar um pouco A... Eita Oxi Eu tô ouvindo zumbi Que diabé é isso, mano What the fuck What the fuck E aí, cara, beleza? Eita, pega Ele tá meio lagado pra mim aqui, viu Oxi, Maria Vou morrer, velho Sai, porra Que estranho, velho Eu saí no rumo de fumaça do cabra Bom, galera Como eu tava falando pra vocês Eu quero tirar isso daqui Vamos trocar Eu não quero mais esse poste aqui Eu quero fazer ele de outra forma Não de outra forma, né Mas eu quero trocar algumas coisas aqui nele Bom, mano O que eu quero fazer é o seguinte Vamos pegar aqui, mano Esse sensor de luz solar Vamos colocar ele aqui Embaixo dele vamos colocar Essa lâmpada, né Eu vou colocar pra quando for de noite, mano Ele sempre tá acendendo, né Bom, como vocês tão vendo Olha só Ela tá azul Significa que ela tá configurada pra noite Se eu clicar Ela vai ser configurada pro dia Mas eu quero deixar pra noite, né Porque obviamente Iluminação precisa de noite E bom, terminadas as nossas mudanças aqui Ela ficou desse jeito aqui Como vocês tão vendo, olha só Mas ela ficou bem mais bonita, né Tá aqui o antes, ó Esse aqui é o antes Esse aqui é o depois Antes Depois Vamos aqui Colocar outros portes Eu pretendo colocar outros portes aqui, olha só E vou colocar outro do outro lado, né Então é isso Pronto, galerinha Tá aqui, olha só Coloquei todas as lâmpadas, né E elas vão ficar sempre ligadas Porque Acho que é bug, né Só pode ser Porque isso aqui for adicionado É normal Acontece isso às vezes Quando os caras colocam coisa Bom, agora a gente vai se preparar Porque a gente vai de novo lá no Nether A gente vai precisar pegar algumas coisas No caso As pedras luminosas, né Vou precisar pegar pra fazer várias lâmpadas de redstone E vamos lá, né, mano Vou me preparar aqui Já já eu volto E bom, galera Eu me esqueci de mostrar pra vocês Mas olha só o tanto que eu consegui De bloco de obsidiana vermelha, mano Ela não tem não Porque obviamente não era pra eu ter Mas está aqui, olha só Eu não sei nem porque eu vou precisar disso aqui Eu acho que foi só pra pegar mesmo Mas qualquer coisa Se eu precisar de alguma decoração Eu vou e uso Bom, vamos lá, mano Já estou preparado aqui Epa Entrei aqui Nossa, velho Olha essa fortaleza, mano Meu Deus do céu Que gigante, cara Eu não tinha visto ela tão grande assim, não Meu Deus, velho Parece um labirinto Inclusive, mano Por enquanto Aquela farm lá de play Está sendo uma boa farm de XP Nossa, velho Meu Deus Que gigante, cara Eu não tinha visto isso Bom, minha pecaria tem que ter toque suave Então está tranquilo Vamos só pegando aqui, ó E automaticamente eu vou recebendo aqui Eita, pega Está meio perigoso, rapaz Está meio perigoso Vamos morrer, não Pelo amor de Deus Olha só a nossa farmzinha aqui de XP Automática E aí, cara, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo Bua Bua Me dá XP Eu quero XP Mano, olha isso aqui, cara Caraca, velho É muito escante Ah, não, velho Tem um gaste bem ali, mano Ah, não, velho Ah, não Sai Vou botar no vaso Ah, ficou bom Ah, eu vou morrer Ah, meu Deus Meu coração Maldito gaste, cara Bom, voltei aqui E olha só o que eu consegui Consegui mais ou menos Os três packs E vamos lá, mano Vamos transformar tudo isso aqui Em lâmpada de redstone Porque o que eu quero fazer nesse episódio, mano Vai ser o contador de episódios Porém, não vai ser exatamente um contador de episódios, né É, não vai ser exatamente um contador de episódios Eu vou explicar a vocês como é que vai ser Como é que vai funcionar, né Mas, por enquanto isso Eu vou fazer logo aqui E quando eu terminar de fazer Todas essas lâmpadas de redstone aqui Eu volto E bom, e outra coisa que eu consegui Indo lá pegar aquelas pedras luminosas, mano Foi esse tanto de Mineiro aqui de quartz Acabei que eu peguei Só que eu tava com a piqueira de toque suave Então, acabou que Eu tô com os blocos Em vez dos minérios Vou meio que quebrar tudo isso daqui E ver como que vai dar, né Acho que o melhor canto pra quebrar Vai ser aqui Vou fazer uma torrezinha Aí, cara Tá aqui o tanto de quartz que deu Tinha um pack mais 40 Agora vamos quebrar tudo isso daqui Eu vou ver quanto é que vai dar, né Pronto, galerinha Terminei E olha só o tanto que eu consegui, velho Acho que eu consegui Vamos ver aqui Consegui Nossa, velho Três packs de 40, cara Triplicou, basicamente É fortuna 3, né Uma coisa que eu me esqueci de falar Foi que o nosso golem de ferro Acabou sumindo E também sumiu O nosso golem de neve, velho Eu não entendi porquê Em off eu vou ajeitar isso aqui Andei pra cá Assim que eu tinha terminado o vídeo passado Eu vim aqui E ele não tava mais aqui Bom, galera Outra coisa que eu pretendo fazer É um jardim aqui na frente Porque como vocês sabem Aqui era basicamente Todo feito de trigo Como se fosse uma plantaçãozinha Eu achei meio feio Então tirei pra colocar o porto no lugar Então aqui vai ser um jardim E vai ficar bem bonito, velho Então vamos atrás aqui Das coisas que vai precisar E vau Olha só, mano Terminei aqui o jardim Era mais ou menos isso aqui Que eu tinha em mente, olha só É só pra não deixar tão feio assim, né, mano Que eu tava achando um pouquinho Tipo feio aqui vazio Tava muito feio, velho Tava muito feio Mas pois bem, mano Agora, velho O que a gente vai fazer? A gente já tem as lâmpadas Pra fazer o contador de episódios Mas outra coisa que eu vou precisar muito É de lã preta E temos aqui Uma lã preta Nossa, que ótimo, velho Vou deixar até É só ela viva Olha só o meu progresso, galera Aumentei aqui um pouquinho O espaço pra elas Né, pra ter mais Ovelhas aqui E bom, galera Aproveitando que eu tô aqui, mano Eu me esqueci de fazer uma coisa Que eu ia fazer no episódio passado Que é fazer poção Eu fiz o altar da poção Mas eu não fiz poção Então vamos fazer aqui agora, mano Eu vou fazer Três jarros de vidro Eu acho que tá faltando um Já dá três É, dá três Vamos encher esses frascos com água, né Agora bora na alta de poção Vamos colocar cada um aqui Olha só E primeiramente Vamos colocar o fungo do nether, né Que é pra dar o tempero Uma coisa que eu vou precisar fazer, mano Porque eu não tenho É pegar olho de aranha Pronto, galerinha Consegui aqui o olho Agora vamos aqui Vamos colocar o olho aqui Olha só E vai automaticamente, né Fazer o efeito da poção Pronto, fiz a poção Agora eu vou colocar uma pólvora Eu acho que se eu colocar pólvora É, colocando a pólvora Ela vai ficar remessável Agora a gente vai colocar aqui A redstone Que é pra ela ficar com mais tempo, né De durabilidade Bom, galera Já tô com a maioria dos recursos Que eu vou utilizar pra fazer, né Esse contador de episódios Ele não vai ser tão complexo Eu vou fazer ele de uma forma Bem simples mesmo Vocês vão ver Mas pra finalizar Eu vou fazer aqui Algumas alavancas Que eu vou precisar Pronto, eu fiz 42 alavancas Agora vamos ver se vai dar certo, né, mano Vamos delimitar logo Onde é que vai ser Esse contador de episódios, né Eu pretendo fazer, mano Ele aqui Aproveitar o espaço Que tem aqui nessa localidade Como vocês tão vendo Tem uma ponte aqui Que leva até a Antiga mob trap Que não funciona mais E bom, eu pretendo fazer aqui Virado pro prédio, né Porque aqui tem uma bela vista, mano Tem uma vista bem ampla, né Então eu vou começar Quebrando esse daqui Esses pilarezinhos aqui Bom, o tamanho desse contador, mano Vai ser de 23 blocos Então vamos contar A partir do terceiro bloco daqui Olha só Um, dois, três Nessa parte aqui Eu vou colocar um bloco de tijolo de pedra Então ela vai contar Como se fosse o bloco também, tá Mas porque vai ser a coluna Digamos assim Terminei Vai ser mais ou menos Essa área aqui Bom, vamos lá A coluna vai ser mais ou menos aqui Olha só Como eu falei, né E ele vai ter mais ou menos Cinco de largura, né Então um, dois, três Quatro E cinco O chão vai ser aqui embaixo, tá Olha só Eu vou pegar essas escadas E vou colocar assim Viradas pra baixo E eu vou fazer isso no outro lado E aí sim que eu vou fazer o chão Então o chão vai ser um pra baixo Então é isso aí Bom, galerinha Eu fiz aqui o esqueleto Ele vai ficar mais ou menos Desse tamanho aqui No meio aqui vai ficar A numeração, né E bom, vamos lá Agora o que a gente vai precisar A gente vai precisar de bastante lã preta Primeiramente eu vou fazer um contorno aqui Com as lãs pretas, né Fazer mais ou menos assim Olha só Pronto, fiz aqui o contorno E depois disso, mano Vou pegar aqui logo Eu vou fazer o contador de episódios Porém, não vai ser o contador de episódios Eu vou fazer mais ou menos O contador de versões Então basicamente eu vou fazer aqui É... Um zero Um ponto Dois zeros Um ponto E outro zero No caso são oito, né Porque eu tenho que fazer o bloquinho do meio Eu vou fazer aqui E depois que eu tiver feito Eu mostro pra vocês Vocês vão entender melhor Bom, galerinha, vai ficar mais ou menos assim Como eu falei E como é que eu vou fazer Pra acender esses blocos aqui Se eu fizesse com a alavanca diretamente Olha só Botar uma alavanca aqui E acender Automaticamente, mano Os blocos que vão acender Não vão ser Apenas o que tá na alavanca Vai ser os do lado Olha só Como vocês estão vendo, né E não é isso que eu quero Eu quero que cada alavanca Acenda um bloco Eu vou colocar outros blocos aqui Mais ou menos Do mesmo estilo Assim vai fazer com que Quando aciona a alavanca Vai acender apenas o bloco E não os que tá ao redor dele Bom, galerinha A Ruth chegou aqui pra ajudar Ela vai cavar Até o netherrub aqui, ó Eu tava cavando aqui um pouquinho também Porque eu tava precisando Dos blocos de pichouro de pedra Agora, mano A gente tá quase finalizando Olha só Eu tô quase terminando aqui Só tava pegando um pouquinho mais de lama Mas é muito complicado Eita Vixe, meu Vixe, meu Caiu Valeu, meu Deus Aqui é uma farm de armadura Pronto, galerinha Terminei Agora, nessa parte aqui de trás A gente vai colocar as alavancas Vamos colocar uma alavanca aqui, ó Em cada bloco desse daqui Pronto, galerinha Terminei Olha só como ficou Ficou bem louco, véi Bom, aqui eu vou colocar As tochas de redstone Olha só como vocês estão vendo E assim, mano Vai ficar pronta Nossa Nosso contador, né Pra quem tá se perguntando aí Por que eu não faço o contador Do modo convencional Aquele modo mais automático É porque não dá Nessa versão aqui Não foi adicionado repetidor Então fica muito difícil De eu colocar, por exemplo Uma redstone Em um só bloco E depois colocar Por exemplo, aqui embaixo Então Eu tô fazendo esse modo aqui Que ele funciona Mas ele é bem simples mesmo Agora vamos lá Vamos colocar o episódio, né O episódio, mano É a 0.13 Pronto, galerinha Olha só como é que ficou, mano 0.13 Gostei muito, mano Ficou bem bonito, velho Sinceramente Eu achei bem legal Mas bom Tá aqui Tão fazendo um túnel aqui Pra ir pro Nether Acho que eu vou deixar isso Pra off, tá Vou fazer isso em off Provavelmente se eu colocar As musiquinhas Eu não sei se eu vou colocar Mas se eu colocar Eu vou mostrar no próximo vídeo Então É esse que foi o vídeo, galera É Fiquem aí com a explicação agora E é isso Falou-se A 0.13 Foi uma grande atualização Lançada para o MCPE Em 19 de novembro de 2015 E adicionou muitos novos recursos Principalmente voltados a redstone E a som mecânica As adições no geral São que agora é exibida uma mensagem Ao tentar construir acima do nível 127 Adicionados novos sons Para vacas, porcos, traças e galinhas Blocos relacionados a redstone Por sua vez a redstone colocada no chão Lâmpadas de redstone Tochas de redstone Alavancas Ganchos de arame Linhas de teia Sensores de luz solar Placas de impressão Botões Trilhos de detector Trilhos de ativadores Balsas de armadilha Portas de todos os outros tipos de madeira Alçapões de ferro E blocos de notas De itens foram lançados Pedras de coelho Coelho cru Coelho cozido Ensopado de coelho E por criativo Os ovos de desova de coelho De geração de mundo Foi adicionado os templos do deserto E de mobs foi adicionado o coelho E as mudanças nos blocos São que agora as flores Criadas com farinha de osso Dependem do bioma para ser gerada As ovos indianas agora Quebram em 6,5 segundos Em vez de 3 O cortador de pedra não funciona mais E todos os crafts que eram de lá Foram colocados de volta Para a mesa de trabalho E mudanças nos itens São que agora a porta de ferro É funcional Pode ser criada no modo sobrevivência O pod de redstone pode ser colocado no chão A garrafa arremessável com água Pode ser usada para apagar incêndios Esqueletos fugirão de lobos E os lobos agora atacam ovelhas e coelhos As mudanças das entidades São que agora os barcos São poucos mais rápidos do que correr Não vai acabar com a sua fome E o jogador pode usar itens E atacar imediatamente Após parar de rimar E aqui temos uma lista no geral De todos os itens que foram adicionados Na 0.13 E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa um like Compartilha E é nóis Valeu Falou Salve no canal Vai Pode passar lá Salve no canal Vai Se inscreva Passa no canal, vai, pode passar lá Passa no canal, vai, pra cima escreva Passa no canal, vai, pode passar lá Passa no canal, vai, pra cima escreva